Como é que eu venço? E aí eu quero que você preste atenção nessas palavras. Preste atenção na palavra, você vence confiando. Confiando que aquele modo de viver, desse que se faz teu inimigo, que esse modo de viver termina mal. Você tem que crer e confiar que o mandamento de Deus que te ensina a andar vai te levar à paz, a um futuro de profunda pacificação, de contentamento. Você tem que confiar. Confiar que em Deus está a sua segurança. Que ele, e colocando a fé nele, andando conforme o caminho dele, o ensino dele, a boa nova dele, o evangelho dele, você tem proteção contra esses espíritos maus. e você aprende a discerni-los e se desviar deles, e se desviar da dissimulação deles, chegando de maneira aparentemente lerda, porém penetrante, sutil, na sua alma, crescente, autojustificada, tome cuidado. A segunda palavra, a segunda certeza é a do desenvolvimento de um deleite em Deus, de um prazer em Deus. só quem, de fato, crê que Deus o ama é que pode amar, amar o mandamento de Deus, a palavra de Deus como prática prazerosa. A confiança me leva a ter prazer em Deus. A confiança me leva a ter prazer em Deus. Eu não faço o menor esforço. Eu passo a entender que os seus mandamentos não são penosos. Não são. Eu tenho alegria crescente em andar na simplicidade da obediência e pacificar o meu coração nessa confiança. É um ciclo. Eu confio, eu tenho prazer em Deus, quanto mais prazer em Deus, mais confiança, quanto mais confiança, mais entrega. menos dúvida, menos luta. Será que a palavra de Deus vai me fazer bem ou eu deveria estar dando um jeito malandro, esperto, sacana, sensual, provocativo, na minha vida, usando o que quer que seja trepável para atingir o que eu almejo alcançar? será que eu não estou sendo idiota? e aí, iniciar aquele processo destrutivo. Para você vencer aquele processo destrutivo só com confiança, que produz prazer em Deus, que gera uma entrega grata, e que produz paz, e que produz paz, paz. O objetivo disso tudo é alcançar um estado contínuo de paz. É na paz de Deus em nós que está a nossa salvação. é no descanso da paz de Deus em nós que está a nossa salvação. Quando a gente transforma a paz em árbitro, no nosso coração em guia, o que nos dá paz genuína na mente, no espírito, na consciência, em relação ao próximo, em relação a Deus do próximo e o próximo em Deus, essa paz, quando ela me habita, ela me arbitra um estado de pacificação. Quando essa paz não me arbitra, não me habita, ela não arbitra em mim, o estado de pacificação, mas ela me inflige um estado de ansiedade angustiada, amedrontada. E aí, no medo que eu corro o risco de partir para os processos de auto-engano, e aí eu me dou o direito de me indignar, me dou o direito de invejar, me dou o direito de me irritar porque eu não cheguei lá, me dou o direito de me impacientar, me dou o direito de me irar, de me tomar de furor, de realizar o mal com o mal. e se eu não quiser me tornar semelhante a tudo aquilo que eu digo que aborreço, que abomino, que não gosto hoje, então que eu aprenda a viver em confiança, em prazer em Deus, em entrega, que me produzirá paz pacificadora. Agora eu vou ler o salmo e agora você vai entendê-lo muito melhor. Preste atenção. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Não te indignes por causa dos malfeitores, parece que a gente deveria se indignar. E a palavra aqui diz não te indignes por mais que eles façam o mal, porque se você olha para dentro do abismo, como disse Nietzsche, o abismo vai olhar de volta para você. Aí você vai acabar como no Senhor dos Anéis dizendo precious, precious, entrando na ambivalência, se indigna com inveja dos malfeitores, dos que praticam a iniquidade. Não faças isto, pois eles têm uma vida curta, eles definham como a relva, como a erva, murcham, como a erva que amanhece verdinha e não suporta o calor do sol. Ao contrário, confia no Senhor e faz o bem. Faz o bem. Confia e faze. Confia e faze. Quem confia, faz o bem. Habita na terra. Habita. não fujas da existência, habita na terra e alimenta-te da verdade, não da iniquidade, alimenta-te daquilo que é bom, que traz luz para o Espírito. Agrada-te do Senhor, que a tua confiança nele produza prazer nele, agrada-te do Senhor e ele vai te encher de satisfação, vai realizar os desejos mais lindos e puros do teu coração, mas busca agradar-te em Deus e entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, crê que ele é Deus vivo, que o mais ele fará, faze tu o bem, sabendo que ele fará o bem a ti enquanto tu fazes o bem aos outros. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o que é verdade e justo em ti, todos vão enxergar e o teu direito vai aparecer como sol brilhante apino ao meio dia. Descansa, descansa, descansa no Senhor, espera nele. Descansa e espera, espera e descansa, enquanto eu descanso eu espero, enquanto eu espero eu descanso. não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, no homem mal, perverso, não tenhas inveja e nem te irrites por causa dele, não te indignes, não tenhas inveja e não te irrites por causa dele, ou porque ele prospere em seu caminho, que é o que faz nascer e crescer a inveja no teu coração. Não te irrites por causa desse ser humano que tem o poder de levar a cabo os seus maus desejos, consegue realizar, planeja, trama e realiza. cuidado para que tu não o assimiles, para que a tua ira e irritação já não seja a expressão do teu desespero invejoso e amargurado. Deixa a ira porque a irritação vai te irar, abandona o furor, não justifiques nenhuma fúria em ti, não te impacientes, isso gerará descontrole absoluto, isso fará com que as coisas acabem mal para ti e tira de ti a visão de que o viver como ele vive ou eles vivem fará mal a eles, mas agora agindo como tu estás agindo isso acabará mal em ti também. Não faças isto, certamente isto acabará mal porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio diante dos teus olhos. Quantos ímpios já passaram diante dos meus olhos para lá e para cá? Tem uns que são mais longevos, mas a maioria só vejo passar para lá e para cá. Tu procurarás no lugar onde costumavas vê-lo e encontrá-lo e já não o acharás mas os mansos os que se controlam herdarão a terra e se deleitarão se fartarão na abundância da paz. Isso é sucesso. Esse é o único sucesso que eu quero para mim a vida. esse que me faça todo dia viver assim, assim, assim. E que me faça ir me fartando, me fartando, me deleitando no banquete da paz. Deleitando-me no banquete da paz. Essa é a festa da qual eu quero fazer parte. são as bodas da paz. É só o que me interessa. Qualquer outro caminho acabará mal. E eu sei disso. E você deveria saber também. E aí da paz. E aí da paz.